Minha gente, no dia 11 de março de 2019, meio dia, na Praça do Rosário, praça central da cidade de Tocantins, o empresário José Eduardo Silva, na época com 67 anos, foi baleado três vezes. E a Polícia Civil investigou que seis pessoas estiveram envolvidas. E agora, para o alento, para o consolo dos familiares e amigos, todos estão devidamente identificados e presos. E hoje nós estamos aqui na segunda delegacia regional, onde fomos recebidos pelo doutor Diego Candian Alves, digníssimo delegado regional, e também pelo doutor Vinícius Batista Soranço, delegado responsável diretamente na investigação e apuração desse crime de latrocínio. Doutor Diego, como grande anfitrião, o senhor sempre foi, muito obrigado por nos receber aqui. E o senhor faz as honras da casa, apresentando todo esse trabalho exitoso da Gloriosa Polícia Civil. Caro amigo Sodré, caros ouvintes e telespectadores, sejam sempre bem-vindos à nossa delegacia regional, prazer em estar com vocês. Graças a Deus, graças ao empenho do doutor Vinícius Soranço e da sua magnífica equipe, com o apoio da delegacia regional de UBAR, mais um crime violento, devidamente apurado, crime de repercussão, crime aí que chocou a sociedade tocatinense, bem como a região da zona da Mata Mineira, pela crueldade, pela covardia, né? Mais um crime apurado, mais uma resposta que a polícia está dando à sociedade, lembrando que não é a primeira vez que a Polícia Civil está agindo em Tocantins. Desde o início do ano, né, doutor Vinícius, temos feito operações visando combater o tráfico de entorpecentes, visando combater o porte legal de arma de fogo, visando combater os crimes violentos. E a apuração, bem como a prisão desses suspeitos, da prática desse latrocínio, é apenas uma das respostas que a Polícia Judiciária, a Polícia Civil tem dado à sociedade de Tocantins e região. Dizer que é uma das etapas, porque outras etapas ainda virão visando combater o crime violento naquela cidade. Então, eu quero aproveitar o ensejo, senhor André, para parabenizar toda a equipe, na pessoa do doutor Vinícius Soranço. Eu quero parabenizar todos os investigadores, a Escrivã, bem como todos que ficaram aí dia e noite fazendo campana, muitas vezes perdendo finais de semana e feriados por conta desse crime que, graças a Deus, foi solucionado e os investigados devidamente presos. Então, só tenho que agradecer e parabenizar, doutor Vinícius. Se a Polícia pudesse antever, ela estaria lá no local, no dia 11 de março de 2019, para proteger a vida do José Eduardo Silva, o Zé da Caixa, que, como eu disse, na época tinha 67 anos de idade. Mas a Polícia, apesar de todo o esforço, do belo trabalho, de todo o esforço que faz ao longo da sua história, não pode prever, não pode antever, pode até prever, mas não pode antever uma situação daquela natureza. Seis envolvidos. Doutor Vinícius Batista Soranço, receba aqui os nossos parabéns. Eu já tenho aqui um feedback dos familiares pelo grau de satisfação. Não vai trazer o Zé da Caixa de volta, mas traz um sentimento de justiça. E é isso que os senhores estão fazendo nesse momento, neste e em tantos outros casos. Parabéns. Muito obrigado, Sodré. Bom dia. É uma satisfação muito grande estar com o senhor novamente e poder divulgar aí o trabalho da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Antes dos pormenores, doutor Vinícius, a família, os familiares, principalmente, filhos, viúva, as pessoas devem... Doutor Vinícius, doutor Diego, como é que está a situação da investigação do latrocínio do crime contra a vida do meu pai, do meu esposo, do meu amigo? É assim que os senhores trabalham? Além de focar naquilo que se propõe, que é a apuração do crime, ainda tem que, de vez em quando, dar as devidas explicações. É por isso que os senhores passam no dia a dia, doutor Vinícius? Com certeza, Sodré. A gente trabalha não só para apurar e colocar os criminosos à disposição da justiça, como também a gente presta toda assistência ao familiar, à vítima, que nos procura, buscando informações. É cabível esclarecer que nem tudo é repassado, mas na medida do possível, uma forma de alento, as informações que a gente pode passar, a gente passa para a família, de modo que eles também fiquem mais tranquilos de que a situação será resolvida e o fato será apurado, como aconteceu. Um afronto às autoridades, um afronto à família e a um trabalhador. Meio-dia, dia 11 de março de 2019, na Praça Central, no coração da cidade de Tocantins, o Zé da Caixa partiu com um malote de uma quantia, que o doutor Vinícius pode até confirmar daqui a pouco, parece que gerava em torno de 100 mil reais, um pouquinho menos, um pouquinho mais de 100 mil reais, ele partia para um depósito certamente e foi interceptado por dois elementos em uma motocicleta e aparentemente os dois estavam armados e ali começa o fim da trajetória de 67 anos de um empresário, de um empreendedor, de uma pessoa produtiva para o município, para o estado, para o país, ali começa a dor daquela família, né doutor? Como o senhor bem disse, realmente, é o fato extremamente grave, de violência extrema e o que nos causa um espanto é essa situação de horário de meio-dia, né, o horário de grande circulação de pessoas na região central da cidade de Tocantins, né, o empresário foi abordado por dois indivíduos, né, numa moto, numa motocicleta e a gente esclarece que numa situação como essa não é aconselhável em hipótese nenhuma reagir. Nenhum tipo de reação? Nenhum tipo de reação. Infelizmente o empresário reagiu, né, acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo. Tentou proteger o seu bem e esqueceu do bem maior que era a vida? Sim, ele tentou proteger o seu patrimônio e infelizmente não foi feliz, né, na sua tentativa. Doutor, ali naquele momento dois envolvidos, mas depois a polícia civil descobriu que na verdade são seis envolvidos até aqui. Sim, Sodré, após o fato as investigações já iniciaram até porque o local é próximo à delegacia. Então, momentos após, a gente já estava diligenciando e de modo que hoje são seis participantes, todos identificados e qualificados e nessa semana nós realizamos a prisão de quatro deles. A gente tem que respeitar o que a polícia civil pode e o que ela não pode dizer. Evidentemente que a polícia civil não pode ensinar o pulo do gato para ninguém, isso é evidente. Doutor, o que o senhor pode e o que o senhor não pode nos contar a respeito da investigação? Até aqui nós já sabemos, o senhor confirmou que são seis envolvidos. São só elementos de Tocantins, tem elementos também da cidade de Ubar, são seis envolvidos. Perfeito, Sodré, são seis envolvidos, sendo quatro da cidade de Tocantins e dois da cidade de Ubar. Tem até a mãe de um deles que também deu a sua contribuição. Sim, nós já apuramos esse fato. Teve a sua participação? Sim, participou do fato e inclusive está presa no presídio de Eugenópolis. O senhor pode nos contar qual foi o ponto inicial dessa ação criminosa, desses elementos contra a vida do Zé da Caixa? Sodré, como eu bem havia dito, assim que o fato ocorreu nós já começamos imediatamente as diligências. E o ponto inicial foi que o veículo utilizado pelos marginais foi identificado e daí toda a trama criminosa começou a ser elucidada com inúmeras medidas cautelares representadas pela polícia civil e deferidas pelo poder judiciário. O ponto de partida, o pontapé inicial começa ali na comunidade da Barrinha. Isso, o ponto inicial... Com uma moto. Com uma moto, perfeito. Sendo colocada como um veículo que transportaria os dois elementos até a Praça Central em Tocantins para interceptar ao meio-dia, no dia 11 de março, o José Eduardo Silva. Perfeito, Sodré. Os criminosos, na zona rural de Tocantins, com a motocicleta, só que eles utilizaram uma motocicleta regular. Ou seja, ela tinha placa e todas as informações não foram adulteradas dessa motocicleta. Na zona rural, não se preocuparam em cobrir. Eles cobriram a placa do veículo quando adentraram no centro de Tocantins. De modo que as nossas diligências conseguiram aí pegar filmagens dessa moto na zona rural e aí toda a trama começou a ser esclarecida. E como que os dois, o piloto e o carona, como que os dois sabiam que o José Eduardo passaria ali na Praça Central naquele horário? Sodré, isso também já está apurado no inquérito policial. e já sabemos que um envolvido ficou nas imediações do posto de combustíveis, ali monitorando a saída do carro do empresário. Quando o carro saiu, esta pessoa ligou para os marginais que aguardavam na zona rural para abordar o veículo na região central da cidade de Tocantins. Qual que é a participação de cada um deles, doutor? Sem dizer nomes, evidentemente, que nós não podemos fazer isso. Mas qual que é a participação de cada um desse cesteto? Sodré, dois, como já está esclarecido, foram... Piloto e carona. Piloto e carona. E abordaram o veículo. Um participou... Os dois armados. Os dois armados. Os dois portando arma de fogo. Um envolvido ficou nas imediações do posto para monitorar a saída do carro do empresário. Esse ainda não está preso? Não está preso. Mas está identificado? Está identificado e apurado, mas não está preso. Uma... Mais um envolvido guardou o produto do roubo. Em local, assim, que nem a polícia nós descobrimos depois, mas... Esse seria o quarto envolvido? O quarto envolvido. Nessa nossa linha de raciocínio aqui. Sim. E guardou o produto do roubo. E mais dois envolvidos daqui de UBA, que forneceram o veículo para a prática do crime, bem como sonegaram e tentaram enganar a investigação quando foram chamados a prestar esclarecimentos. Tentou enganar a polícia, dizendo que o veículo não lhe pertencia, algo dessa natureza. Isso, dizendo que não sabia para quem tinha vendido ou passado o veículo, dizendo que nem se lembrava de qual veículo se tratava. E, de acordo com as provas que nós já temos, toda essa versão é fantasiosa. Tem uma pessoa do sexo feminino que também teve uma participação. Parece que guardou uma certa quantia do dinheiro, do montante. Sim, é perfeito. Essa mulher é mãe de um dos envolvidos, que inclusive encontra-se preso. Essa pessoa guardou, sim, o produto do roubo. Doutor, é algo em torno de R$ 100 mil no montante, no total, que levava naquela maleta, naquele malote? Sim, segundo o registro contido nos autos, é aproximadamente R$ 120 mil. R$ 120 mil. R$ 120 mil. Sendo que desse total, a polícia civil recuperou algo em torno de R$ 23 mil. Recuperou R$ 20 mil e 88 foram recuperados pela polícia civil. Muito bem. E tem-se, a polícia conseguiu apurar, doutor Vinícius, quem seria o cabeça, quem seria o chefe dessa quadrilha? Sodré, a gente apurou, sim. Porém, o inquérito será relatado agora, nos próximos 30 dias. Nem todos os envolvidos estão presos. Então, essa informação, no momento, eu não vou passar por questão do sigilo profissional, para que não atrapalhe o fechamento do caso. Respeitando, conforme eu disse, aquelas situações que estão em poder da polícia civil, que fez um belo trabalho na apuração desse crime contra o Zé da Caixa. Ele que foi baleado no dia 11 de março, foi hospitalizado e, no dia 8 de abril do ano passado, ele veio a óbito. Doutor, isso dá para a família, para os amigos, conforme eu disse ainda há pouco nessa entrevista, um grau de consolo importante e também uma satisfação profissional para a polícia civil. Com certeza, Sodré, a nossa satisfação é muito grande, é uma sensação de dever cumprido, é uma sensação de que é uma mensagem que nós passamos, não só à população tocantinense, mas de UBA e região, de que a polícia civil não mede e não medirá os esforços para solucionar os crimes e colocar os infratores à disposição da justiça. Com todo o respeito que o trabalhador, que a trabalhadora merece, eu particularmente olho com muito carinho e com muito respeito as pessoas que trabalham, as pessoas que levam para casa o sustento com suor do próprio rosto. Então, respeito aqui especial aos colaboradores do Zé da Caixa, porque é uma pergunta que me parece óbvia, né, doutor Vinícius? Alguém perguntou, teve algum envolvimento, alguma informação de um colaborador do Zé da Caixa? E parece que a resposta é aquela que a gente esperava, é aquela que a gente acreditava. Não tem, né, doutor? Sodré, a resposta é negativa, né, como eu disse, a questão já foi elucidada, muitos elementos probatórios e não há nenhum indício de participação de nenhum colaborador lá, trabalhador lá, do posto de combustíveis. E a ficha criminal de cada um deles? Sodré, a ficha criminal de dois dos seis envolvidos é bem extensa. Inclusive, um deles, que ainda não foi preso, mas até a conclusão que eu disse, dentro do prazo de 30 dias será concluído, e nós vamos nos empenhar em fazer essa prisão, ele tem até já condenação por 14 anos de prisão, porém, infelizmente, está respondendo em liberdade. Só perguntar por questão de protocolo, é um crime de latrocínio, né, doutor? A nossa apuração trata-se de um crime de latrocínio, porém, essa condenação a qual me referi, trata-se de um crime de homicídio. Doutor Vinícius, com relação à comunidade, com relação aos familiares, o senhor também já teve esse feedback, porque as informações, elas circulam, né? O senhor já teve esse retorno da satisfação de todos na cidade de Tocantins, principalmente? Sodré, essa semana que nós deflagramos essa operação, foi uma semana muito agitada, de muita correria, inclusive, diligências aí fora da comarca de Ubar. Então, embora nós mantínhamos um contato quase que semanal com familiares da vítima, ainda, infelizmente, não tivemos aí esse feedback, mas acredito que hoje ou amanhã esse feedback acontecerá. Confessar o crime, nem pensar, né? Não, não, a participação deles, a colaboração deles é nenhuma. Todos os elementos que nós colhemos, e inclusive robustos elementos, são um mérito da investigação policial. Só conforme o doutor Diego já disse em outras situações, e o doutor Vinícius acabou de dizer, só que a Polícia Civil reuniu elementos robustos, provas robustas, que não pairam nenhuma dúvida. Sim, Sodré, são elementos objetivos, né? Trata-se de laudos periciais, enfim, é um grande gênero de medidas, de técnicas de investigação que constam do inquérito, de modo que o fato foi elucidado, assim, até com um grau de detalhes. Esta equipe, liderada pelo doutor Diego Candinha Alves, tem mais 30 dias para concluir esse inquérito. E nós temos a certeza de que será concluído com muito sucesso, com muito êxito, como tem sido todas as lutas e batalhas e conquistas desta corporação. Doutor Vinícius, quantos profissionais estiveram envolvidos, trabalhando 24 horas por dia, na apuração desse crime? Sodré, por alto, contando, né? Nós contamos sempre com o apoio da Regional, e então eu posso dizer que em torno de 15 policiais civis contribuíram aí para a elucidação desse caso. A família do José Eduardo Silva, a sua esposa, seus filhos, todos os familiares, os amigos de Tocantins e de outros municípios, cidades adjacentes aqui à comarca de Ubar, fica aqui o nosso abraço, afetuoso abraço de pêsames, e estamos aqui também sentindo a dor de vocês. Por isso que nós estamos aqui empenhados do lado da Polícia Civil para contar para toda a sociedade, não só de Tocantins, como da Zona da Mata, de Minas e do Brasil, a respeito do feito exitoso da Polícia Civil. Doutor Diego, cabe aqui cumprimentá-lo, doutor Vinícius, cabe aqui cumprimentá-lo a toda a equipe, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela ação exitosa da Polícia Civil. Nós somos nós que agradecemos, Sodré, pela oportunidade de divulgação do nosso trabalho, porque o mais importante é isso, é através da divulgação que nós damos aí a resposta, damos a satisfação aí ao cidadão de Minas Gerais, porque o nosso trabalho é incessante, como o senhor bem sabe. Doutor Diego, muito obrigado também por receber a gente aqui com tanto carinho, com tanto esmero, na sua casa, na casa da Polícia Civil, na casa do povo, onde o senhor costuma dizer, se precisar da Polícia Civil, nós estamos aqui à disposição. Então, muito obrigado por ser tão hospitaleiro conosco. Sodré, nós que agradecemos, agradecemos também, a gente não pode deixar de agradecer, a população que nos ajudou muito com informações, ainda que de cunha anônimo, aquilo que a gente sempre diz, polícia não tem bola de cristal, nós precisamos de elementos para fechar investigações. Então, queremos agradecer mais uma vez o apoio de cada um dos senhores, que são os verdadeiros parceiros da Polícia Civil, o senhor e a senhora que nos vê, que nos ouve. Agradecer à imprensa que sempre está aqui, notadamente você, para divulgar nossos trabalhos, e reafirmo, nós estamos à disposição de quem precisar, Sodré. Mesmo durante a pandemia, estamos trabalhando, a Polícia Judiciária não para, a Polícia Civil não para. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Diego, muito obrigado também, doutor Vinícius. Acesse o portal banews.com, não tem BR, todos os dias, e fique por dentro das informações, das notícias de UBA e também da região. Para nós, o mais importante é a notícia, sem ruído e sem boatos. Com imagens de Felipe Oliveira, falamos aqui, direto da 2ª Delegacia Regional, com esta ação exitosa da Polícia Civil na apuração do crime contra o José Eduardo Silva, o José da Caixa, ocorrido no ano passado. O José da Caixa, ocorrido no ano passado.